Música A gente galera, tamo de volta com mais um vídeo de Rocket League 1x1 ranqueado dessa vez galera Eita porra Nossa, ó o maluco ali, tem logo o nome do gringo lá que é bom pra cacete O Jhzer, sei lá como é que fala, Jaser, não sei Ó lá, já é o primeiro gol do Jhzer, tomo, cara Ih, caraca, vacilei, vacilei, vamos lá Ai, 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 velho, velho, velho Puta vida Vamos lá, velho, vamos virar essa caraca, perdi de fazer um gol de bobeira Vacilei, legal, velho Ó lá, já tamo aqui na vantagem, vamos catar o nitrinho, manos Calma aí Jogar na calma, sem preocupação O cara já deu o passo aqui, ele vai tirar, beleza Esse maluco não é, literalmente não é aquele gringo lá Que eu vou chamar de gringo, só porque eu não sei falar o nome do maluco Ele gosta de empurrar, né Beleza, você gosta de empurrar? Então empurra aí Ai, toma, vai lá, vai lá, vai atrás do seu prejuízo, vai Isso, boa Vamos lá, vamos brincar agora Eu tô sem nitro, vou tentar fazer alguma coisa Hum, ah, moleque Quase, velho Ah, isso, rouba meu nitro mesmo Me deixa sem nitro Bandido Ai, seu bandido, toma Pega meu nitro agora Vai lá, rapaz, vamos Vem, pode vir, cadê ele? Tô com medo dele me explodir Isso, pega o nitro que eu tô com o nitro cheio, fiote Opa 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 Vamos lá, tomou feio Golaço, moleque Quase que eu falei fake, mas não tem nada a ver Tô até bugado aqui, velho Não sei nem como comentar um vídeo mais De tanto tempo que eu tô sem gravar Olha lá Tomou Golacho Hum Vamos lá, tá empatado um a um Tomara que eu não tome gol de dividida Que eu odeio isso, velho A pior coisa é tomar gol de dividida Vamos lá, vamos usar minha técnicazinha aqui Toma Um gol já Ha, moleque Golaço de dividida Vacilou, levou Foi querer fazer graça no arrancado Os caras tentam fazer graça De dar pulinho, velho Ah, tentam dar pulinho Antes de chegar na bola Aí se lasca, mano Vamos lá Vamos lá Soltou o nitrinho Vamos lá, velho Cadê meu nitro? Peguei Agora sim Deixa o cara vir Deixa o cara vir Ih, não vai vir? Então vai tomar Não veio, tomou Ah, maldito Defendeu Boa Mas que defesa Vamos mandar pra ele aqui Tentei fazer graça Não deu certo Ó, aqui você não vai fazer gol não, rapaz Aqui você não vai fazer gol não Eu fiz besteira Mas ele passou reto também Então não tem problema Vamos levantar a bola aqui Na parede Não, não foi na parede Mas vai ser gol Aqui é gol, moleque Toma lá, velho Ranqueado 3x1 já, velho Vamos lá Tô noob pra cacete Tô mó tempo pra você jogar Rocket League Vamos ver o que vai dar Velho Só vamos, moleque Ó Toma Aqui é gol E aqui é gol, velho Só vou pegar o nitro pra dar um migué Mas aqui já é gol já Ó, ó Isso, isso Vai lá, vai, afio Vai Isso Boa, garoto Isso Vem na bola Vai, chuta pra mim Vai Ah, ele manja Ele manja dessa técnica Eu achei que ele ia dar chutão Mas não deu chutão, não Que que é isso, velho? Oxa, xa, xa, xa Lá, lá, lá as ideias Que isso, mano Que isso, velho? Que cara mais doido, mano Ó Deixa ele vir Deixa ele vir Isso, boa Ah, moleque Vamos lá, velho Deixa ele fazer o que ele quer Eu errei ali Mas ninguém percebe Vamos fingir que foi de propósito Aquele erro meu Ai Uh, meu Deus do céu Esse mapinha me trollou Vamos lá Vamos correr pra área Pra não tomar gol Tava ficando fácil Mas agora tá ficando complicado Isso, moleque Complicadão de fazer gol Toma Gol bonito Até a Até a Frescurinha Que eu fiz ali no final Eu até fiz frescurinha, mano Tipo, ai show aqui Vai vendo Ó, ó, ó A frescurinha Ah, moleque Gol de header Ih, forfeit, mano O cara deu forfeit Ih, rapaz Esse aí não aguentou, hein Não aguentou Perdeu Esse jazer aí Tá meio errado Opa Subimos de rank, moleque Agora eu fiquei feliz Vou até salvar o replay Pra tirar essa thumb Mas bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Deu super certo Ganhei do jazer Esse vai ser até o título, velho Aí, ó O cara me ajuda até nos títulos, velho Como assim, mano O vídeo vai ficando por aqui Valeu Falou Até a próxima